Negou, embora algumas pessoas tenham dito, ele negou que teria ligado para o Cuca para convencer o treinador a voltar para o Atlético. Ouve aí e veja também. Eu não liguei, particularmente não liguei, mas se tivesse um pedido da diretoria do presidente para ligar, com certeza eu ligaria até porque estou aqui para cumprir ordens. Entendeu? Não vejo problema nenhum. O Cuca é um cara que tem sua história, uma linda história com o Clube Atlético Mineiro, eu tenho certeza que vem querendo dar continuidade nessa história, assim também como eu quero dar continuidade na minha história aqui, quero continuar ganhando, quero continuar somando. Entendeu? Como eu te falei, eu não sei se teve essa ligação, né? Eu, particularmente, não liguei, mas claro que ligaria sem problema nenhum. E o nosso tempo de informação disso aí, Tiagão? É, de fato não houve ligação de jogadores para conversar com o Cuca antes da contratação. O Rodrigo Caetano foi o responsável por fazer essa ligação e esse meio de campo entre a diretoria do Atlético e o técnico Cuca. Foi ele quem convenceu o técnico Cuca, os dois tinham uma ótima relação na temporada passada e aí a relação ficou muito próxima e foi o que ele usou ali naquele momento para tentar trazer o Cuca de volta ao Atlético. Então foi o diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, o responsável por conversar com o Cuca e falar com o técnico para retornar ao Atlético nesse momento da temporada. E ele já tinha falado não para pelo menos uns 4 a 5 times. Já tinha falado não para muita gente. Internacional, Atlético Paranaense, Flamengo... Flamengo... Eu não sei... Eu sei de Atlético Paranaense e Flamengo, os dois procuraram. Teve mais, teve mais. São 4 ou 5 times, não me lembro agora a ordem, mas são 4 ou 5 times. O Rodrigo Caetano foi lá, trabalhou bem e convenceu. E detalhe, ele ainda convenceu com aquela situação de ele ter um contrato só até novembro. Não tem nenhuma cláusula nesse momento para que o Cuca possa renovar o contrato com o Atlético, por exemplo. Mas a possibilidade de permanecer existe? É, mas desde que não venha a proposta da seleção brasileira, que é o grande sonho do Cuca. Então, exatamente. Então, se o negócio da seleção não acontecer, ele pode ficar no Atlético para a próxima temporada. Aí eles vão conversar sobre isso. Que seria disparada a melhor opção para o Atlético. Exato, eu concordo contigo. Agora, Elton, eu vou te fazer uma pergunta agora que não é nem um pouco confortável. Dá a mão. O Abel Ferreira lá no Palmeiras, quando a coisa apertou, ele abriu mão de jogadores que eram jogadores que a torcida gostava, importantes. Jovem falou. Mas ele abriu mão de jovens e ele abriu mão de jogadores como o Davidson, Felipe Melo, Felipe Melo e tal. Ele falou tchau. E foi limpando, e foi limpando, e foi limpando. Esse ano o Atlético vai precisar fazer isso, independentemente do que acontecer? Na virada do ano? Vai sim. Vai sim. Para 2023 vai ter um Atlético com um cara maior. Uma limpezona ou de leve? Uma limpeza. Uma limpeza. Eu acho que o Atlético vai ser pontual, mas tem alguns jogadores que realmente pode estar chegando ali o tempo deles dentro do Atlético e pode estar ganhando asas aí para outros lugares. É claro que a gente, tudo isso vai depender do que vai acontecer com o Atlético até o final do ano. Porque as histórias são formadas. Não, mas eu te falei independentemente. É, de momento. Sim, acredito sim. Alguns jogadores podem estar saindo do Atlético aí para a próxima temporada. Necessário, Monstrão? Ah, eu acho que sim. Fazer uma mudança. O Muricy que fala muito sobre isso. É difícil, é difícil porque em caso de conquista, como aconteceu com o Atlético, como aconteceu com o Flamengo em 19, você tem ali uma dívida de gratidão com aquele cara. Porque para você ganhar o que o Galo ganhou na temporada passada, você não pode fazer só o lado profissional. Você vai além. E o Cuca e os atletas foram além. É meio que um pacto de você se cuidar, de você se controlar, de você abrir mão de muita coisa para chegar naquele nível. Então, meio que o treinador, ele fica devendo. É claro que isso não é uma relação estabelecida, mas é meio implícito. Você fica, pô, mas esse cara fez tanto para mim, pode pensar esse cara agora. Mas é fundamental que isso aconteça. Porque você pega a gente nova, você fala muito em competitividade, né? Isso, isso. Inclusive dentro do elenco. É importante que exista isso. Que não exista cadeira cativa dentro do elenco. Que tem a gente nova chegando com vontade, com tesão, para ser titular, para ganhar mais minutos. Então, acho que isso é fundamental. Não é para o Galo, não. É para qualquer time vencedor. Você dá uma temperada, dá uma mexida ali. Tem, ontem eu estava conversando com uma pessoa, Valo, que me disse o seguinte. O nariz, o nariz. Não, não foi o nariz. Essa eu não posso citar, não, porque ele fez uma relação. Então, ele disse o seguinte, Everton, era necessária já uma mudança do ano passado para esse ano. E ele até relacionou com o Cruzeiro de 17 e 18. O Cruzeiro ganhou 17 e ganhou 18. Era necessária, porque é que falar agora também é fácil, né? Mas era necessária uma mudança ali. Porque lá atrás o Mano disse a mesma coisa que o Cuca disse agora na volta. Quando ele procurado para seguir no Cruzeiro, ele falou, não tem mais nada para tirar desse grupo. E o Mano falou isso lá atrás, quando ele estava saindo em 19, ele falou, eu não tenho mais nada para tirar desse grupo. O técnico sente. Agora, o técnico sente também, quando ele é chamado para um novo desafio, ele sente que ele pode. Agora, haverá tempo hábil na sua opinião? Para o desafio de agora? E se não acontecer, o Cuca recebe uma parcela de culpa? Não, isso aí evidentemente que sim. Mas eu diria que é um tanto confortável para o Cuca, com todas as obrigações e responsabilidades que ele tem, ele ter pego o trabalho na altura que ele pegou, depois do andamento da temporada que teve. Claro que ele vai ter a sua parcela, sim, de contribuição. Mas, neste momento, a gente sente que o departamento de futebol, os atletas, tendem a ter uma balança muito mais pesada, né? Para esse lado. E essa questão de elenco sempre acontece. É muito difícil acontecer, Eberto, também, o que aconteceu ao Cruzeiro, 13, 14. O Muricy, que foi tricampeão no São Paulo, mudou o elenco. Então, isso é absolutamente normal, né? Buscar jogadores, como dizem, gosta de falar o Ale, jogadores com fome, né, Ale? É, tem que ter. Ah, eu sei bastante, tem que ter. A gente conhece bem desse assunto. Pessoal, deixa eu falar da PixBet.